É V-Line agora no Shop Tour, é fábrica, não é? É fábrica, e a fábrica, as imagens devem estar no seu vídeo agora. Então, mas dessa fábrica, a pessoa vai ter um preço especial? Pomba, você tá comprando direto de um fabricante, quer a maior confiabilidade do que você comprar de um fabricante? Quero, dividir em várias vezes. Cinco vezes fixas. Boa, gostei. Esse modelo aqui, por exemplo, pode fazer em cinco vezes fixas? Todos os modelos, além desse também. Esse que modelo quer? Esse daí tá com corpo em arvoplac, branco, portas, com a fórmica frost, altura de um metro e oito de armário, fazendo com que os armários cheguem até o teto. Aqui o teto, não existe teto, tá? Mas é um armário alto na parte superior. Esse L todo que tá sendo visto no seu vídeo. Parte inferior e superior, todo esse L. Sem granito, sem eletrodoméstico, sem coifa, cinco parcelinhas fixas de R$ 789,00. Cinco de R$ 789,00. Agora, olha que interessante. Vamos lá. Sem esses armados é o preço também, mas olha a opção que você pode... Ah, a pessoa tem a opção de colocar todos esses armados. Perfeito. Então, ó, você tem a opção de comprar direto da fábrica, tem vários modelos, ó, mais um armado. Olha que bacana. É muito legal. Sempre lembrando que nós compramos matéria-prima de fornecedores, que tem ISO 9002, trabalhamos com cozinhas e armários planejados, tragam as medidas em uma de nossas lojas, que nós vamos fazer um orçamento para você. Vamos ver mais um modelo, aliás, muito bonito para você que fala assim, Ah, eu queria uma coisa mais compacta, eu tenho um apartamento, uma cozinha planejada com a Aviline, vai ficar mais ou menos assim no seu apartamento. Você vê que num ambiente aqui, olha, ele é pequeno, tá? Você planejando de forma adequada, você consegue adequar todos os seus eletrodomésticos em seus devidos lugares e ter armários. Isso é importante, que aí você ganha espaço, né? É muito legal. Tragam as medidas realmente na loja, que nós vamos fazer um orçamento para você. E para trazer as medidas nas lojas, anote aí, casa imóvel... Aqui no piso superior, loja 21, no piso inferior, loja 2526, telefone 211-6383. Você da Zona Norte, tem no LARCENTER. Terceiro piso, loja 330, telefone 6222-2829. É um demais, Yuri? Não, peraí, calma. Na Zona Nesse, também, Interlar, adicando dentro do Casa e Companhia, loja 14, 6722-3888. E o telefone da fábrica? Isso ali está, 6944-6089, tudo isso é para você. Aviline. É isso aí.